PGR denuncia a Carla Zambelli e diz que deputada não tinha aval para uso ostensivo de arma na rua. Procuradoria acusou a deputada de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo por conta da perseguição a um homem na véspera do segundo turno das eleições. A PGR quer multa de R$ 100 mil por danos morais coletivos. Reportagem aí do Márcio Falcão, Fernanda Vivas e Luiz Felipe Barbieri da TV Globo e do G1. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal a deputada Carla Zambelli do PL de São Paulo por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Em outubro do ano passado, na véspera do segundo turno, Zambelli discutiu com o apoiador do presidente Lula, que é no caso o jornalista Lula Araújo, em uma rua de um bairro nobre de São Paulo e perseguiu o homem com a arma em punho. Por conta do episódio, endereços da deputada foram alvos de busca e apreensão e armas foram apreendidas pela Polícia Federal em janeiro deste ano e uma ação foi autorizada pelo ministro Gilmar Mendes. A denúncia representa uma acusação formal do Ministério Público contra a deputada na Justiça. Se a denúncia for recebida pelo Supremo, Zambelli vai se tornar ré e terá que responder a uma ação penal. Durante o procedimento, a deputada poderá apresentar defesa e o processo vai passar por colheita de provas antes do julgamento final. Segundo a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, a conduta de Zambelli ao sacar a arma e perseguir o homem modificou a situação de perigo abstrato para a situação de perigo concreto. A denúncia afirma ainda que a parlamentar não tinha autorização para usar arma ostensivamente em público. Conquanto ostente o porte de arma de fogo de uso permitido para a defesa pessoal, Carla Zambelli Salgado de Oliveira não detém autorização para o manejo ostensivo de armamento em via pública e em local aberto ao público contra a pessoa do povo que não enseja qualquer mal. Ameaça o perigo concreto à vida ou à integridade física sua ou de um terceiro, diz a PGR. A permissão do porte de arma de fogo conferida à denunciada se destina única e exclusivamente à sua defesa pessoal, jamais para constranger a liberdade de interlocutor e fazer com que ele se desculpe por seus posicionamentos políticos, preferências eleitorais e supostos atos injuriosos manifestados, ainda que a pretexto de resguardar, em tese, a sua honra amaculada. A PGR pede que o STF condene a deputada a uma multa de R$ 100 mil por danos morais coletivos, além de uma decretação da pena de perdimento de arma de fogo utilizada no contexto criminoso, bem como cancelamento definitivo do porte de arma. Em nota, a deputada diz que vai demonstrar no decorrer do processo quem foi vítima e o verdadeiro agressor nos eventos ocorridos. Confira a nota da deputada na íntegra. A deputada federal Carla Zambelli tomou conhecimento que a PGR ofereceu denúncia ao STF em razão dos acontecimentos que levaram a sacar a sua arma de fogo em São Paulo no dia 29 de outubro de 2022. Carla Zambelli informa que sua defesa será apresentada no prazo legal e que no decorrer do processo irá demonstrar quem foi a vítima e o verdadeiro agressor dos eventos ocorridos. A deputada reforça que possuía porte de arma legalmente autorizada pela Polícia Federal e que durante os acontecimentos somente sacou a arma, pois foi dada voz de prisão à pessoa que injustamente lhe agredia e a ameaçava por diversas vezes. Por fim, Zambelli informa que cooperou, como sempre fará, com as autoridades para o cumprimento de qualquer decisão a respeito do assunto. Essa daí é uma das nossas manchetes de hoje, gente. Aliás, eu vou ler aqui para vocês também. O Luan Araújo escreveu um texto ontem falando um pouco do processo que ele abriu contra ela e eu vou ler aqui rapidamente para vocês só para encerrar esse assunto aqui que é muito importante. Deixa eu deixar aqui na tela para vocês verem junto comigo. Olha lá o texto do Luan. Dinheiro nenhum paga o que eu sofri. Jornalista perseguido por Carla Zambelli comenta a denúncia da PGR. Na noite de ontem, a Procuradoria-Geral da República entrou com uma denúncia contra a deputada que sacou uma arma contra mim no meio de uma rua do Jardins, bairro nobre de São Paulo, na tarde da véspera do segundo turno das eleições presidenciais, no dia 29 de outubro de 2022. E, sinceramente, cada novidade jurídica sobre esse caos me causa uma angústia muito grande. Desde aquele dia, lembrando, gente, o Luan, jornalista negro, ele sofreu perseguição e não dá para dizer que não houve pelo menos um racismo estrutural da Carla de querer ser violenta justamente com o único homem negro ali naquela ocasião. Desde aquele dia, minha vida se tornou um verdadeiro inferno. O constrangimento que eu passei naquele momento, cercado pela parlamentar e os seus amigos, entre aspas, que me cercaram em uma lanchonete de esquina após a perseguição me atormenta até hoje. E as perguntas diárias de cada pessoa que eu conheço sobre o caso me deixam com uma sensação ruim. A de que todos te apontam, todos te olham diferente. A de ser conhecido sem querer ser conhecido. A partir daquele momento, minha vida andou em outra rotação e, decididamente, não foi boa. Tive que fechar minhas redes sociais por um tempo. Vi e revi passando na TV e nas redes sociais cenas daquela senhora apontando uma arma para mim como se eu fosse humilhante. Perdi amigos, perdi até mais do que isso. E também perdi a pouca calma que ainda tinha para viver. Eu só quero que todo esse processo acabe logo. O dinheiro que pode vir em uma eventual indenização não paga o sofrimento que eu passei e passo desde aquele dia. Para ela, envolvida até os ossos nos porões da extrema direita, em postagens de apoio às manifestações golpistas e outras coisas, pode ser mais um caso. Mas é um caso de um negro, como ela me apontou. Mas, para mim, foi um capítulo que vai demorar a cicatrizar. Se um dia vai. Eu só quero que, de alguma forma, que pode ser até pequena, a justiça seja feita. A gente precisa ter exemplos de que todo o mal que essa gente nos causou e ainda causa pode ter, sim, punições e complicações para eles. Não dá mais para ver eles podendo fazer tudo e nos intimidando de todas as formas e alguma punição não ser efetivada. Eu falo que, como jornalista, meu sonho sempre foi o de contar boas histórias. Nunca achei que teria que contar uma minha num contexto tão dramático, mas eu quero que, ao menos, essa história tenha um desfecho diferente do normal. Muito bom esse texto do Luan. É importante a gente dar a voz para as pessoas que, de fato, sofrem a repressão. E é isso que eu queria contar aqui para vocês.